O ideal de uma família, a família tradicional, era poderem estar todos juntos, os pais, os avós e os filhos. Foi a pensar nos idosos mais desprotegidos, em situação de dependência sem retaguarda familiar ou apoio institucional, que a Câmara de Penafiel foi das primeiras câmaras do país a criar uma comissão de proteção ao cidadão idoso. Hoje a realidade está tão diferente, as novas exigências, os novos desafios, a imigração, isso impede que esse conceito tradicional de família esteja presente em todos os lares dos nossos concelhos, das nossas freguesias. E aquilo que temos, em muitos casos, são idosos que vivem praticamente por sua conta em risco. E isso coloca-nos também a nós, Câmara Municipal, novas obrigações, novos deveres, o de cuidar desses nossos concidadãos e de não permitir que fiquem, ao Deus dará, que fiquem a viver por sua conta em risco e que tenham, de facto, na Câmara Municipal, uma instituição amiga e um porto de abrigo. Esta comissão é composta por uma equipa de trabalho multidisciplinar com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e apoiar os idosos mais vulneráveis através da articulação, informação e promoção dos seus direitos e da sua proteção. Vai contar com a colaboração de várias instituições, tais como o Ministério da Saúde, Segurança Social, IPSS, GNR, Tribunal, entre outras entidades. Os idosos do nosso Conselho possam sempre contar com a mão amiga, com a presença amiga e constante da nossa Comissão, da nossa Câmara Municipal. Legenda Adriana Zanotto